Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao PUcast da Basf. Hoje vamos falar sobre as aplicações de poliuretano no mercado automotivo. Eu sou o Marcos Carreiro, coordenador de negócios na Basf. E eu sou o André Ritter, representante de serviços técnicos da Basf. No episódio de hoje, nós vamos percorrer pelo universo do poliuretano no setor automotivo. Nós vamos falar de conforto, sustentabilidade, durabilidade e inovação. E hoje estamos aqui com o Felipe Mazieri. O Felipe é gerente de produção da Tutiplast. Tutiplast é uma empresa referência na parte de plásticos e injeção de poliuretanos. Está localizada lá na Zona Franca de Manaus, em Manaus. Com forte atuação em vários mercados, principalmente foco no mercado automotivo que a gente vai falar. Felipe, você pode se apresentar um pouco e contar um pouco sobre a atuação da Tutiplast no mercado? Primeiro, agradecer o convite. Marcos, André, a Basf. Vamos lá, a Tutiplast é uma empresa que está há 32 anos no mercado de termoplástico. Então, temos atuação no mercado automotivo, duas rodas, eletroeletrônico, linha branca. Então, assim, ao todo nós temos em torno de 50 clientes ativos. Então, atendemos vários mercados. E um deles é o Duas Rodas, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o poliuretano. Eu estou há 12 anos, atuo como gerente de produção. Então, o PU veio para a minha gestão aí, para que nós conseguíssemos melhorar, ter uma produtividade melhor, reduzir os riscos ergonômicos que nós tínhamos. Então, assim, é um case muito interessante que a gente vai debater legal hoje, tá? Muito bom. Excelente, Felipe. E nós temos aqui também o Rodrigo Bortoli, que é engenheiro da Espumatec. A Espumatec é uma empresa pioneira em soluções para poliuretanos. E é uma empresa que tem uma parceria de longa data com a Basf. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Primeiramente, queria agradecer pelo convite em participar do PUcast. A gente ficou muito ilusão de gado em estar participando, tá? Meu nome, então, é Rodrigo. Eu atuo na Espumatec, na área da engenharia do produto e desenvolvimento. Então, eu pego o item desde o nascimento dele e da definição de qual matéria-prima, qual processo a gente vai utilizar. Sobre a Espumatec, então. A Espumatec, ela está com 35 anos de história. Ela foi fundada em 1990, né? E durante esse percurso, a gente trabalha com poliuretano flexível, integral skin, rígido e semi-rígido. Hoje, a gente conta com três unidades Fabris. Duas delas especializadas na injeção de poliuretano. E uma delas na teromoldagem, utilizando fibras naturais e sintéticas. E sobre a nossa atuação no mercado, hoje a gente trabalha principalmente em três mercados. Com mercados de ônibus, mercado agrícola e também com mercado moveleiro. Poxa, Rodrigo, muito bom ouvir como as empresas têm se integrado e têm crescido com a aplicação do poliuretano, das aplicações e dos produtos que ele tem, né? E é interessante a gente observar as diferentes aplicações que o poliuretano tem nos veículos, né? Em toda a parte de transporte. Então, vai desde os bancos, tapetes, isoladores acústicos, tetos, volantes. Uma infinidade de aplicações de poliuretanos que a gente tem e, às vezes, nem sabe que utiliza, né? Então, o usuário tem aquele conforto, aquela diferenciação, mas não sabe exatamente o que está aplicado ali. Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar, como é que as aplicações são desenvolvidas dentro da Spumatec? Claro, Marcos. O que torna o poliuretano tão essencial na indústria é a sua versatilidade, né? Como você mesmo comentou, a gente consegue utilizar em diversos itens. Se eu pegar uma cabine agrícola, a gente consegue utilizar ela no painel, a gente consegue utilizar ela no teto, nas fechamentos laterais, no volante, no banco ou até mesmo no tapete, né? No tapete, acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho mais nessa conversa, né? Nos últimos anos, através de uma necessidade de um cliente nosso, da Spumatec, surgiu a necessidade de desenvolver um tapete. Só que esse tapete é de borracha, né? Então, a gente não tinha nenhum material poliuretano similar a isso na empresa. Em pareceria com a Bast, e toda a experiência da sabedoria da Bast, a gente conseguiu chegar a um material muito próximo a isso, né? E esse case foi tão sucesso, deu tão certo, que hoje a gente não conta mais com um tapete, né? Que foi o que a gente começou. Hoje a gente está com cerca de 14 a 15 tapetes nessa linha de produção. Então, a gente consegue atingir diversos clientes com isso, né? E eu acho que um dos principais pontos que vale retratar é a diminuição do peso, né? E pra você, Felipe, como que é... o que faz o PU ser essencial para a aplicação de vocês hoje? Vamos lá. Como o Rodrigo falou, a versatilidade. Então, assim, é um material muito fácil de processar. Então, assim, a gente não fica preso a uma forma só. Então, a gente consegue, principalmente na motocicleta, acompanhar o design. Porque hoje o Selim faz parte do design da motocicleta. Fora o conforto, né? Então, assim, você pilota, na hora que você sente, você sente o conforto de pilotar na espuma, né? Então, isso ajuda demais aí o motociclista no seu trajeto, enfim. A durabilidade também é algo que a gente tem que falar. Então, você tem aí de 5 a 10 anos, assim, ela mantém as mesmas características da forma que nós moldamos há tempos atrás. E a resistência a interpéries, né? Então, moto é um veículo que fica exposto a interpéries aí e ele tem uma ótima resistência. Então, assim, essas são as versatilidades que a gente enxerga no PU para o nosso produto que a gente entrega para a Yamaha. Para mim, assim, é um dos pontos positivos da gente estar trabalhando com poliuretano. Eu acho que é muito interessante ouvir essa jornada de vocês, né? Essas vantagens que o poliuretano tem trazido para ambas as empresas e para o mercado em si, né? Eu queria destacar também que a BASF, além de todas as aplicações que a gente tem, a gente tem uma aplicação específica que chama Celasto, que é justamente para os batentes e amortecedores, para a redução de vibrações e ruídos dentro dos veículos, uma peça exclusiva que a BASF fabrica também, né? E além das soluções que a gente já falou de conforto para os passageiros também, exato, também para a parte de acabamentos e qualidade dos produtos. Muito bem. É isso aí, Marcos. Quando a gente fala de assento de motos, a gente fornece uma espuma especial em MDI que dá conforto e durabilidade. E quando a gente fala de tapete, de máquina agrícola, a gente tem a... aproveita as duas características do PU pele integral, que é a resistência da pele e a leveza do centro da espuma. Nas aplicações automotivas a gente tem várias linhas. A gente tem a linha Elastoflex, que se produz teto, parasol, apoia-cabeça, encosto, assento, insonorizante, preenchimento de cavidades. E a gente tem a linha Elastoskin, que é para fazer a pele de poliuretano para o painel, lateral de porta, acabamentos. E a gente tem a linha Elastofuan, que é para materiais microcelulares e pele integral, como volante, manopla, puxador de porta, tapete de máquina agrícola. E a gente tem também a linha de Elastolite, que é a linha de materiais compactos, de peças de acabamento e tal. Perú é um material muito versátil. Resumindo tudo isso que você comentou, eu acredito que a gente está falando muito relacionado à eficiência de processos, durabilidade de materiais, sustentabilidade. Então, acho que tem um grande aspecto, resumindo toda essa conversa sua. Felipe, eu queria te perguntar o seguinte, a gente sabe que vocês, como Tutiplas, receberam, estão sendo muito reconhecidos no mercado, até com o reconhecimento de empresas importantes do mercado de motocicletas duas rodas. Você pode comentar um pouco sobre isso? Como foi esse desempenho de vocês, esse reconhecimento? Posso sim. Assim, de reconhecimento, até nós ganhamos um prêmio, que é o PRC, Plano de Redução de Custos da Yamaha. Então, justamente sobre esse projeto do PU. Então, assim, teve redução de custo, teve redução da taxa de falha. Então, assim, um modelo antigo que nós tínhamos, nós tínhamos uma taxa de falha maior. Por quê? A dureza, às vezes, não chegava na dureza correta, bolhas, enfim. O produto final ficava prejudicado. Isso para nós e reclamações dentro do cliente. Então, nós tínhamos uma taxa de reclamação do cliente maior. Depois da linha nova, com o material da Bast, nós conseguimos ter uma estabilidade. Então, assim, nosso índice de perda interno praticamente é zero, tá? Então, olhando, assim, dia a dia, a gente tem uma perda muito pequena mesmo, tá? E isso reflete no cliente. Não adianta, assim, o resultado só na Tutiplas é importante, mas a gente tem que ter esse resultado no cliente. O cliente tem que reconhecer todas essas melhorias que foram realizadas. E a taxa de reclamação do cliente pela espuma é zero. Então, isso para nós é um motivo de orgulho. E o motivo do orgulho também é ser reconhecido por eles nessa premiação anual deles de plano de redução de custo. Então, isso é importante. O time que participou acabou ganhando uma motocicleta. Então, isso foi bem legal aí. E aí, para no sortear um ficar sendo beneficiado, a empresa acabou comprando a motocicleta e dividiu o valor aí pelos participantes. Foi bem legal. E até está no nosso site esse reconhecimento aí. Fora ele, nós tivemos também o reconhecimento no PQA, que é o Plano de Qualidade da Amazonas, tá? Então, todos os anos a gente participa. E lá você coloca os processos, né? Tem a avaliação do relatório para gerar a visita dos jurados para que você defenda o projeto junto a eles, né? E, novamente, nós ganhamos o ouro aí com esse projeto do PQ. Então, assim, dois reconhecimentos que a gente se orgulha por todo esse projeto que nós fizemos. Parabéns a toda a equipe. Legal, legal. Muito bom ser reconhecido, né, Felipe? Demais. Isso é legal. Mostra que o trabalho está dando frutos aí e sendo reconhecido para as outras partes, né? Isso é importante. Excelente. Bom, Felipe, fala para nós como é que está desenvolvendo o processo lá, as ações que vocês fizeram de processo para melhorar e... Vamos lá. Nós tínhamos algumas situações para chegar no projeto, né? A primeira era que a gente precisava da mudança da linha, né? Então, a área que nós tínhamos do PQ antigo precisava sair para que nós ampliasse a parte de injeção. E, com isso, nós tínhamos medo, né? Da linha antiga, dessa troca de layout, ela apresentar alguns problemas. Colocamos alguns cenários. Foram três cenários que nós criamos, né? A primeira, para trocar e trocar a resina, tá? Até com o nosso fornecedor antigo. E aí nós não conseguimos sucesso. Por quê? Nós não conseguimos melhorar a produtividade. Então, esse foi um dos pontos. Segundo, era trocar totalmente o carrossel, tá? Antes, nós trabalhávamos de uma forma muito manual. Aplicação do PQ, abertura, fechamento dos berços, aplicação desmoldante, então era tudo manual. Isso contava com cinco pessoas na linha, né? Só que, assim, se nós não mudássemos a resina, nós tínhamos os ganhos ergonômicos, a linha automatizada, mas não tinha um ganho significativo de produtividade. Por quê? O maior gap era na cura. O tempo de cura do material era elevado. Então, nós íamos ter um investimento significativo, só que a produtividade não era o ponto forte desse processo. Então, e a terceira proposta era a troca do fornecedor de resina. Foi onde nós procuramos a base. Então, assim, nós procuramos uma solução híbrida, a dois e a três. Então, nós investimos no novo sistema de carrossel e a troca de resina. E aí, onde nós conseguimos, assim, êxito, por quê? Conseguimos automatizar. Então, todo o processo hoje do derrame, abertura, fechamento dos berços, aplicação desmoldante é feita de forma automática, né? Conseguimos reduzir 40% no número de colaboradores da área e conseguimos a produtividade. Tivemos um ganho. Nós tínhamos um desafio inicial de 21% pela demanda do nosso cliente. Ele ia aumentar 21%, nós tínhamos que acompanhar. e conseguimos aí no final em torno de 26%. Então, superou a expectativa. Tivemos os ganhos na questão de headcount e uma área hoje totalmente nova, bonita de se ver, produtiva. Então, assim, acho que foi um projeto, que nem eu falei, das premiações justas por tudo que foi feito, tá? Legal, legal. Legal, Felipe. Essa evolução faz parte, né? A gente tem que cada vez mais ser mais produtivo mais competitivo e mais sustentável. Todo esse investimento fez o resultado que fez. O mercado exige isso, né? A questão de custo, a questão de produtividade. Então, assim, se a gente não buscar inovações e melhorias, a gente acaba ficando para trás. Felipe, legal. Muito importante a gente manter a evolução dos processos para manter a sustentabilidade, né? Nós vamos para outro caso aqui também com refoco em sustentabilidade com o Rodrigo da Espumatec. Certo, certo, André. É, o mesmo assunto dos tapetes que a gente estava comentando anteriormente, né? No desenvolvimento, logo no ano passado, a gente fez uma troca, a gente fez uma substituição do agente expansor, né? E com essa troca, a gente teve ganhos consideráveis, né? Na parte da sustentabilidade. Só no ano de 2024, a gente teve uma redução de cerca de 20 mil toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Dessas 20 mil, 11 mil é o que a gente utiliza nos tapetes, né? O material utilizado na produção dos tapetes. O restante são os outros materiais, apoio de cabeça, apoio de braço, tudo mais. São números, assim, gigantescos, né, Rodrigo? Além do tema da sustentabilidade, que mais de vantagens trouxe de conforto, de cabine, para aplicação para o usuário final lá na máquina agrícola? Certo, Marcos. Além da sustentabilidade, a gente ganhou muito em conforto, né? A gente não deixou a durabilidade reduzir, a gente não deixou a resistência do produto reduzir nessa troca de borracha para poliuretano, e o conforto do produto ganhou muito, né? Se a gente pegar um material de poliuretano, a gente nota no toque que ele é muito diferente de um produto de borracha, né? E um dos nossos desafios nesse desenvolvimento era conseguir atingir e ser assertivo em todos os testes que o cliente solicita, né? Se a gente pegar um tapete de borracha, tem de 10 a 20 testes que precisam ser realizados. Testes de tração, flamabilidade, compressão, abrasão, resistência ao xenon, né? Ao envelhecimento do produto. A gente tem também o odor. Então, a gente tem diversos testes e a gente consegue atingir todos eles, né? Ótimo, Felipe. Rodrigo, é muito bom ouvir de vocês, né? As experiências que os usuários têm com os ganhos que o poliuretano traz para os processos, para a aplicação do dia a dia, né? E isso acho que conecta muito com o que a gente tem falado até agora, né? A vantagem com o poliuretano no trem para várias aplicações do mercado automotivo e que pode se expandir ainda mais. Existem outras aplicações que não são usuais aqui ainda na nossa região, mas que se pode se expandir bastante ainda. Então, a gente tem aplicações desde o assento até a experiência final do cliente no produto. Legal, gente. Isso reforça como a inovação tanto em materiais como em processos gera a sustentabilidade. Nosso podcast vai ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos convidados pela participação e também abrir um espaço para eles fazerem as considerações finais. Muito bom. A gente ficou muito feliz em participar do PiuCast com vocês. Foi uma experiência bem legal, tá? E, novamente, a gente reforça a parceria, né? A parceria BASF e Spumatec e a gente está pronto para novos desenvolvimentos, novas experiências, novas inovações. Também agradeço o convite. Obrigado, André. Obrigado, Marcos. Foi muito bom conversar. E, assim, como teve esse case de sucesso, espero que tenham mais cases aí. Tutiplast, BASF, para que nós consigamos gerar melhorias, gerar lucratividade para as empresas, enfim. Então, gostei do podcast, gostei da parceria e vamos seguindo nessa linha, tá bom? Muito obrigado. Agradeço muito a presença de vocês. Ilustrou demais esse PiuCast. Esse era o nosso objetivo, de trazer isso. E se você que está nos assistindo gostou, por favor, compartilhe em suas redes sociais. Acompanhe os próximos episódios. Um abraço. Obrigado. BASF We create chemistry.